Faltam só 10 e 10. Abate duplo. Concluída. Selecione o seu herói. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu preciso de cura. Vamos lá. 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 Eu só dou pra ganhar Aprenda com a tour Nunca achei que foi Arlante O ataque começa em 30 segundos Beleza, carão de jogo ativado Olá Agrupem-se aqui 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque É hora de aumentar a minha habilidade É hora de me dar É hora de me dar Eu vou dar Certo! Juta, minha força! Ah! 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 Decolando! Eu vou ter que desligar! Passar! Calma! Aí! Eles estão voando! Injetando! Chlorando! Matemudio... Irritante! Você está na minha beira! Na minha boca. Você está energizado. Vá para o combate. A carga está se aproximando do destino. Solta uma tida! Pode frenertar, Nubu! Todos os estrelas chegam. O chão vai desgastar, Nubu! É hora de aumentar a gravação, Nubu! Ponto ação final. 1 a 0. Não manja! Vitória! Jogada da partida. Jogada da partida. Jogada da partida. Jogada da partida. Tchau, tchau.